Senhora Presidente, demais vereadores, que ele nos assiste aqui no plenário dessa casa, uma boa noite. No que diz respeito à questão da lei, eu sempre fui muito responsável pelos meus atos. Houve um erro meu de não ter pedido visto na matéria. Não deu tempo de pedir visto para que a gente pudesse discutir melhor a matéria. E eu votei contra. Eu votei contra a matéria de Charlie e assinei a favor nas duas comissões porque não vi ilegalidade. Eu sou presidente de uma comissão e sou membro da outra. Mas achei que poderia ser discutido melhor. Achei a matéria muito vaga. No que diz respeito, quem vai fiscalizar? Ah, vou dar um exemplo. Vai jogar o Flamengo, gol do Flamengo. Soltou foguete na usina, no porto, na Ródia. Quem vai fazer a fiscalização? Como que vai ser isso? Quem vai ter uma multa? Qual o valor da multa? A lei não diz nada disso. Então, a única intenção minha foi nesse sentido. A gente vê a luta dos pais. Eu, sábado, eu fui um aniversário em Ridas Ostras. E logo depois que cantou parabéns, tinha umas três fileiras de bola enorme. As crianças pediam, eu puxei. As crianças começaram a pocar. Eu vi um meninozinho lá no canto dando cada pulo na cadeira. E eu fui lá perto, a mãe falou, ele pode ver isso. Eu fui lá na mesma hora, apanhei todas as bolas. As crianças choraram, tirei. Como é que você vai explicar aquilo à outra criança? Então, a gente sabe como que a coisa funciona. Mas nunca vou me omitir das minhas responsabilidades. Essa é o que eu tenho que falar para vocês. Houve um entendimento com o prefeito, né? E a matéria já morreu, né? Será promulgada aqui pela Câmara Municipal. Mas com essas situações. De quem será o poder? Como que vai ser? Eu sempre fui fogueteiro mesmo. Isso aí é... Mas também, como o Charles falou, há muito depois que a idade chega. Hoje eu não tenho mais... Eu acho que eu tenho até medo, depois que eu fiquei velho. Mas eu soltei foguete. Eu organizei 25 anos de alvarada da festa Nossa Senhora da Conceição. Eu organizei dois concursos de banda aqui. Eu soltei fogos para todas as bandas. Futebol, eu trouxe aqui Flamengo, Fluminense, Vasco, Corinthians. E soltei fogo na chegada dos times. Mas a gente entende essa mudança que existe, não só do animal, principalmente das crianças, dos idosos. Mas o meu posicionamento foi esse que aconteceu. Por parte, velho. Conceito. A questão de fiscalização ficou até, na lei mesmo, ficou para o Executivo mesmo. Mas não sei o que eles entenderam lá, a procuradoria, mas eles que tinham que ver a multa, quem ia fiscalizar. Temos a lei aí do silêncio, que foi do vereador Códio, emendada pelo vereador. Que até hoje, você tem um carro de som com um... Porque não tem como fiscalizar. E os fogos é a mesma coisa. Vai ter denúncia, vai ter essas coisas. Mas tem que ver quem vai ficar responsável. Seria a prefeitura e agora tem que ver o sancionamento da cama. E a questão que eu nem falei na minha fala, que não está proibido soltar os fogos. Desde o primeiro dia do... Está proibido os fogos que produzem ruídos. Que é o que assusta as crianças, que assusta os animais. Então, esse que está na lei, proibido. Vou dar um exemplo aqui da padroeira nossa. Vai ter aquela cascada linda, vai ter fogos, mas não com ruído. A beleza vai ser até mais bonita. O réveillon, mesma coisa, não vai mudar nada. Só vai melhorar. Porque ao invés de gastar dinheiro com ruído, vai gastar dinheiro com os fogos. Então, vai ficar até mais bonito. Então, não é proibindo os fogos. Somente proibindo os de ruído. Obrigado. Falou, vereador. Eu queria fazer uma informação aqui sobre a Secretaria de Serviço Público. Amanhã, terá suspensão de fornecimento de água em toda a cidade. Até as 17 horas, onde será feita a limpeza na cisterna de abastecimento. Então, deixo aí a informação da Secretaria de Serviço Público. Queria agradecer as respostas que recebi de quatro indicações. Um projeto de construção de bueiro lá no bairro do Paraíso. E a informação que já se encontra sendo... Mais dois minutos. Já se encontra em fase final para ser feita a colocação de dois bueiros na rua Maria Júlia Ofena da Fonseca. A indicação 41, que é um parque para as crianças lá na creche Vovó Ondinha. Também recebi positivo que a obra será feita. A indicação 42, que é a instalação de um parque no conjunto habitacional Silvio Soares Tavares. O de lá foi feito na inauguração. Está numa situação muito difícil. E a indicação 43, que é a construção de uma quadra coberta no conjunto habitacional Nossa Senhora de Lourdes, no bairro do Alzina. E, para a minha satisfação, o prefeito autorizou também. Eu quero agradecer ao prefeito municipal todas essas indicações. E a gente fica feliz que serão feitas essas indicações no município. E eu, vereador Coutinho, vendo uma observação hoje, desde semana passada, como que a cidade de Conceição melhorou o movimento durante o dia. A colocação desses ônibus rodando os bairros da cidade. Hoje, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o prefeito municipal. Hoje, eu estive em três comércios da cidade. O movimento aumentou. Depois da criação do transporte, houve uma melhora muito grande no movimento do comércio. A gente tem observado comunidades aí, vindo com 20 pessoas para a rua, que geralmente não vinham. Hoje, já sobe o dinheirinho para ir fazer uma compra. E a gente fica muito feliz. Sábado, eu estava lá no bairro da Ródia, e vi quando o ônibus passou por dentro do mutirão, vereador Gaúcho. Famílias que trabalham na rua de tardinha, foram embora de ônibus, não foram embora a pé. Então, é uma satisfação muito grande, que isso aí é uma coisa giratória. As pessoas vêm para a rua, visitam os comércios, o comércio vende, dá mais emprego. Isso aí, a gente tem que parabenizar, tomara que isso fique por muito tempo, que só quem ganha com isso é a população do Conceição. Então, se a senhora permite eu dar uma parte ao vereador Fernando. Mais dois minutos, vereador, para os dois concluírem. Fernando, primeiro, vereador. Sim. Eu agradeço, vereador, a colocação de vossa excelência com relação ao trânsito na nossa cidade, e é isso que nós precisamos. Precisamos entender que o centro da cidade já é acobertado por todos os benesses do poder público. Temos hospital dentro da cidade, temos colégios dentro da cidade, pós-saúde, creche, energia elétrica à vontade, mas o povo do interior, abandonado que foi durante todos esses anos, Macabuzinho, que é o único distrito, é a única célula mater desse município, é Macabuzinho. Tão desprestigiado. Vejam que lá tinha uma UPA, ficou quantos anos parado aquilo lá, jogado ao vento. Ninguém fez, ninguém organizou. Hoje, o prefeito esqueceu que foi de fulano, abertando o projeto. Foi lá e realmente botou a UPA para funcionar. Foi lá e entregou uma ambulância que eu já havia dito aqui. Mas a gente fica feliz, porque o povo da roça não tem internet, não tem televisão, não tem nada disso aí, do DINES do município. E nós precisamos batalhar por isso aí. Eu acredito que o povo deve estar muito feliz do interior. E o da cidade também, que as visitas, o comércio vai se deslanchar. E temos que realmente valorizar esse fato, que há muitos anos vem se pelejando para conseguir isso. E através desse prefeito, na sua humildade, na sua dedicação, na sua religiosidade, pôde implantar esse projeto, que duvido que tenha algum cidadão que vá se colocar contrário a essa atitude do prefeito, com apoio maciço desse poder legislativo, que este é o sonho, que nós já fizemos tantas reuniões comunitárias para que isso acontecesse. E hoje, esse projeto se deslancha, talvez não com tanta eficiência, mas nós vamos apoiá-lo e vamos ajudar para que ele possa realmente se aperfeiçoar e levar a felicidade daqueles que não têm oportunidade de ter sua internet, de ter seu telefone, de ter sua energia elétrica e de ter um maior apoio. Muito obrigado, vereador. E desculpe pelo tempo que foi tomado. Vereador Gaúcho. Vereador, obrigado pela parte. O senhor tocou num assunto muito importante que o senhor, o doutor Fernando, que são os vereadores mais antigos, Sandro, era a luta de vocês há mais de 10, 15 anos. E o prefeito Valmir correu atrás, batalhou, colocou em prática. e na semana passada eu fui solucionado de... fui solucionado, desculpa, eu recebi uma ligação de uma munícipe lá de Santo Antônio. Santo Antônio, para quem não conhece, é depois de Santa Maria. E o transporte, vereador, só estava indo até a quadra de Santa Maria. da quadra de Santa Maria até Santo Antônio, deve ser quase do asfalto até a quadra. E levei esse assunto ao prefeito, o prefeito mandou resolver e... fiz o contato com o administrador da fazenda lá, que é o Tafarel, porque a fazenda lá fica fechada. Ele me passou a senha do cadeado, já passei para o Marlo Abreu, que já passou para o motorista, e a localidade de Santo Antônio também vai ser beneficiada, já está sendo beneficiada. Então, dizer para os munícipes que esse projeto ainda está em fase de adaptação, se algum lugar que o ônibus não esteja passando, né, que vocês acham que precisa, chegue até a gente, vereador, ou vai até o gabinete do prefeito, trazer essa sugestão para a gente levar e ter uma resposta positiva, né, vereador Carlos Augusto, para atender, porque nem muitas das vezes a gente sabe, mas se vocês munícipes que estão aí, né, na ponta, que precisa, trouxer, a gente vai levar o prefeito e tem certeza que vai ter um entendimento para todo mundo ser agraciado. Obrigado, vereador. Vereador, e como disse o vereador doutor Fernando, de Macabuzinho, vereador, a RJ 196 está sendo toda ela beneficiada. você sai de Macabuzinho ou sepanha o povo do Caju, sepanha o povo do Barata, sepanha o povo de Santa Catarina, ou sepanha de Vila Tavares, sepanha de Ponto Pinheiro e traz até o centro da cidade. Eles vêm fazer a comprinha dele, eles vêm no médico, eles vêm no banco e depois voltam para casa num ônibus confortável, paciência também, inclusive, dá para chegar uma documentação aqui para a gente assinar autorização para poder o ônibus atravessar a ponte, porque lá do outro lado tem um lado ali que pertence a Campos e atravessou a rua pertence a Madalena, um negócio complicado ali daquele lado. Mas, todo mundo estuda em Conceição, todo mundo faz compra em Conceição, todo mundo vai aos médicos de Conceição e a gente tem que estar muito feliz. Senhora Presidente, eu vou encerrar, só vou dar uma notícia aqui. Eu quero parabenizar toda a equipe que estava de prantão no hospital no sábado e aconteceu um acidente de moto com um jovem aqui de Conceição de Macabu e o pai dele no momento estava no Rio de Janeiro e eu peguei a frente e fui para lá com o médico que estava de prantão, o doutor Gustavo Bichara, um jovem, mas um garoto com uma competência e eu não sei como é que mobilizaram de uma tal maneira que o menino foi transferido para o HPM e chegou lá até o doutor Aluísio estava esperando. Ele tomou um tombo de moto sem capacete, foi uma preocupação muito grande, mas graças a Deus fez todos os exames, só teve uma fratura no rosto, que Deus possa abençoar a todos que estavam de prantão. No domingo também estive lá de manhã o pessoal que estava de prantão no hospital, então parabéns a todos envolvidos. Senhora Presidente, obrigado pelo tempo cedido, uma boa noite a todos.